Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para todos aqueles que vão prestar, que vão realizar o concurso da Limpurbe e o concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Nós aqui da LAConcursos, nós preparamos com muito carinho oito simulados, quatro focados no concurso da Limpurbe e quatro focados no concurso da Defensoria Pública. Ambos os simulados, eu fiz eles, eu produzi esses simulados pessoalmente, para quê? Para aproximar o máximo possível da banca examinadora. Por exemplo, no concurso da Limpurbe, a banca examinadora é a Selecom, esses quatro simulados da Selecom, inclusive, já estão prontos, eu vou começar a produção agora para a Defensoria e eu digo para vocês, muito próximo da realidade. Então, o aluno que tiver oportunidade, o aluno que quiser, que desejar fazer esse simulado, eu tenho certeza que será um excelente treino que vai alavancar, que irá alavancar os estudos dos nossos queridos alunos. Já o concurso da Defensoria, a banca é IBFC, nós iremos produzir outros simulados, quatro específicos com foco na IBFC, que eu tenho certeza que os alunos aí também ficarão muito competitivos. Vamos lá, como é que vai funcionar isso aí, professor? Vem comigo aqui. Então, primeiro, o simulado é 100% de acordo com o digital, 100% focado na banca, são quatro simulados focados na Limpurbe, com foco de analista de gestão pública e quatro simulados para a DPE, com foco de técnico-administrativo. A gente vai explicar cada um desses para vocês. Vem comigo, olha só, Limpurbe. Então, Limpurbe, nós temos aí quatro simulados, simulado 1, 2, 3, 4. A gente vai aplicar esse simulado sempre nas sextas-feiras. O primeiro simulado será no dia 26 do 8, o segundo, dia 2 do 9, o terceiro, 9 do 9 e o quarto e último, 16 do 9. É um simulado da Limpurbe, são 60 questões. Lembrando para vocês que o simulado da Limpurbe, ele é a prova, a estrutura da prova é a mesma para todos os cargos. A estrutura da prova, nós temos conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, olha só, básicos 20 questões, gerais 20 questões e 20 questões de conhecimentos específicos, sendo cinco de legislação específica e 15 questões de conhecimentos para o cargo. O que eu estou explicando isso para vocês? Que das 60 questões, 45 questões servem para todos os cargos. Servem para todos os cargos. Ah, professor, então eu posso fazer somente essa parte aí? Pode fazer essa parte, sem problema nenhum. Então, a segunda parte é a parte lá do analista de gestão pública. Ah, professor, por que o senhor está fazendo o concurso aí, o simulado para esse cargo especificamente? Eu tenho que falar para vocês, tem que bater uma real. Nós aqui da Lá Concurso estamos com um projeto magnífico, que é a nossa turma VIP. Então, fui pensando na turma VIP de gestão pública, onde eu estou lecionando especificamente para essa turma, que eu falei, cara, eu tenho que preparar esse pessoal. Esse pessoal tem que ser submetido a um treino real para prepará-lo para a aprovação. Então, aí a gente teve essa ideia e agora a gente está abrindo aí para a comunidade. Ah, professor, vai se presenciar no online? A gente vai explicar para vocês aí. Na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a banca é IBFC, também a mesma coisa. Originalmente, a gente ia começar sempre aí, está na quinta-feira, mas o primeiro vai ser dia 24, quarta-feira. Então, primeiro dia 24, quarta-feira. O dia 1º do 9 vai ser o segundo simulado da DPE, uma quinta-feira. Dia 8 do 9, quinta-feira. E o dia 15 do 9, quinta-feira também DPE. Ah, professor, e aí, professor? Cara, tem muitas matérias em comum, tem muitas matérias em comum. Se eu for o candidato, eu faria os dois. Eu faria os dois, sem medo de ser feliz. Então, esse aqui é o nosso cronograma. Professor, e agora? Agora são detalhes. Então, primeiro, ambos os simulados seguem 100% o padrão da banca examinadora. 100% a banca examinadora. Professor, eu posso fazer presencial? Sim, você pode fazer presencial. O presencial é a Limpurba e a DPE, que será realizada às 19h às 22h30, ou seja, 3h30min de aplicação da prova, conforme o calendário de aplicação, que eu já expliquei para vocês no slide anterior. O online será liberado via link do site após a aplicação do presencial. Então, provavelmente, nós iremos liberar no site o link para quem deseja fazer online, um dia depois do presencial. No online ainda, ficará liberado até dois dias antes da prova. Então, até dois dias antes da prova, o sistema vai ficar liberado para que o aluno possa realizar o seu simulado. Ele vai ficar liberado para realizar o seu simulado. 100% gratuito, uma cortesia aqui da LAConcurso. A única coisa que vai ser precisa é fazer um cadastrozinho, até para ter acesso ao sistema da LAC. Na modalidade presencial, já disse para vocês que serão nesses horários, os dois, mas o candidato deverá levar o caderno e a caneta para a realização do simulado. Então, o candidato deverá levar a caneta, levará o caderno e a caneta para a realização do simulado. Nós não iremos fornecer papel e não iremos fornecer também caneta para o candidato. Professor, como é que vai ser as questões? Eu vou receber um caderno de questão? Não. Você não vai receber um caderno de questão, você vai receber as questões. As questões serão virtual. Serão virtual. Tem um erro de concordância ali. Elas serão virtual. Então, na hora ali, você vai receber o link, você tem que levar seu celular e você vai ter ali as questões e a gente vai estar interagindo. Nós iremos estar interagindo com vocês em tempo real para a realização do presencial. Mas vocês irão lá na LAC Concurso, as nossas dependências. Está certo? Nós iremos lá nas dependências. A gente separou uma sala para a aplicação do simulado. Você tem lá uma sala com 160 lugares. Então, reserve já a sua vaga. Já reserve a sua vaga aí. Esse resultado, nós iremos elaborar um ranking dos alunos. E, além do ranking, nós vamos apresentar uma estatística de simulado a simulado da evolução do aluno. Isso, para mim, é muito bom. Porque, como coordenador pedagógico aqui da LAC Concurso, eu vou saber quais questões que os alunos estão errando mais, aonde necessita de um reforço pedagógico, como é que está o diagnóstico dos alunos. E eu vou bater real para você. O cara vai lá, faz esse simulado aí, faz os quatro simulados. Cara, ele tem em torno de 80% de acerto. Ele tem tudo para ser aprovado no próximo concurso. Papo reto, prof. Papo reto. Pode crer. Beleza? Então, convido vocês aí, espero vocês, para participarem do nosso simulado aqui da LAC Concurso. Forte abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.